Vamos assistir, vamos ver Quem viu? O último Pânico na TV teve uma surpresa Ah, eu não vi, esse dia eu não assisti No lugar das Paniquettes, a direção colocou Ariadna para fazer a abertura Diretamente do CDD, da Rede TV, está no ar, mais um Pânico na TV Olha essa bicha Olha essa Que beleza Olha, eu estou sem palavras Se por um lado a morena se mostrava a vontade em nosso palco Por outro, Bolinha era tomado por um desconforto em nossa produção Mas qual a razão deste incômodo, hein Bolinha? Vamos lembrar os momentos em que Ariadna apareceu em nosso programa Será que aí está a explicação? Logo que saiu do BBB, Ariadna foi aclamada pelo Twitter para ser uma Paniquette Sabrina Sato foi ver o que a moça achava disso Você está sabendo que você está sendo contada por esse Paniquette, né? É, estou sabendo O que achou disso? Ah, sei lá, né? Você gostaria de ser Paniquette? Por que não? Quem sabe? Aê, Ariadna! Depois foi a vez de Vesgo e Daniel interceptarem esta jovem Repare como nossos repórteres se encantam com a morena que tem os olhos da cor do Rio Solimões O tempo passou e encontramos mais uma vez a Ariadna E veja só a declaração dada por ela Eu adoro o Paniquette, começou com muita saudade do Bolinha Cadê o Bolinha? Pois bem caro telespectador Agora você sabe por que Bolinha estava tão tenso Qual o problema, meu avô, meu? É uma coisa sua Se ele fosse homem, ele assumia o romance que ele tinha cariado Ele não é homem suficiente É muito difícil, na mentalidade machista da cultura brasileira Um homem admitir que eventualmente esteja apaixonada por uma transexa Essa fantasia pra ele é proibitória, é tabu Bolinha, pode assumir, faz que nem a Marta, relaxa e goza Naquela mesma semana, os dois já tinham se encontrado na gravação do Afogando Ganso Foi uma bela arapuca de amor Ariadna! Você vai ser a convidada especial da prova Afogando Ganso Lá com o Bolinha E a gente vai chegar de surpresa Muito nervosa, mas ao mesmo tempo muito excitada, né? De encontrar o Bolinha Enquanto Marcelo organizava a prova do Ganso Vesgo e Ariadna voavam em direção ao campo de provas Bolinha, você não sabe como eu tô com saudade das Bolinhas Bolinha, pequeno testículo, Bolinha Vem Ariadna, vem Ariadna! É o Vesgo Olha a cara dele Tá mandando o Vesgo na minha maté Tá com alguém É Ariadna? Tá louco, velho Pela primeira vez na televisão, você está vendo o reencontro legal Ariadna e Bolinha! Repare como Bolinha fica sem reação quando é colocado tete a tete Frente a frente com sua amada Veja que Bolinha confere seu cachecol Será que esse acessório esconde marcas no pescoço em uma noite selvagem? Repare agora que depois desse abraço, o argentino não consegue disfarçar seu sorriso de encantamento Rola coisa muito importante entre os dois Por que você esqueceu de mim, Bolinha? Você se faz tanto pela gente? É verdade Fala alguma coisa, não fica quieto Eu quero falar, melhor não falar Estou morrendo de saudade Eu não sei por que depois que eu fui lá pra Tailândia operar ele não quis mais viver Lá no fundo, no fundo, ele é romântico No fundo, no fundo, é romântico Enquanto isso, o clima de romance esquentava naquele campo verdejante Até que a prova começou Paulinho Rola Outro admirador de Bolinha ficou com ciúmes em ver Ariadna perto do seu bofe Veja que ele ficou tão descontrolado que se embananou na descida Vai! Note a preocupação que Marcelo Picom manifesta ao chegar a vez de sua musa descer na lona Tudo termina bem e Bolinha dormiu tranquilo Talvez até de conchinha, quem sabe O programa seguiu e Ariadna continuou em nosso palco Será que a garota encontraria mais uma vez nosso pequeno Bolinha? O Bolinha está aqui nos bastidores Já já a gente roda, é três minutinhos, já já O amor! Hora do break O show não para E Carioca grava a reação de Bolinha nos bastidores do programa Vejam, são imagens inéditas e exclusivas De novo, velho Chato Chato Você não usa a imagem agora Usei a imagem agora Usei a imagem Chato, Carioca Pô, Bolinha, não pode ficar bravo Vai à vontade de Bolinha Muita 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 A atração retorna E Bolinha é convocado a comparecer ao palco do programa Bolinha é a calorosa recepção Sabendo dos ciúmes de Ariadna, Marcelo Picom evita contato com outras mulheres Repare como ele repele os toques de Sabrina Sapo Beija, beija, beija Todo mundo está me perguntando isso, né? Por que que o Bolinha não deu beijo na Ariadna? Bom, eu posso dizer para vocês o seguinte, eu conheço o Bolinha há muitos anos Bolinha é praticamente um cara que sempre está em casa Ele é amigo dos meus filhos, da minha esposa Como profissional ele é um dos melhores aqui do Pânico Ele é diretor de externas Aquele momento que ele entrou no palco, eu também sentia aquela Ele não estava confortável Eu sentia ele meio acuado com aquela situação E eu posso testemunhar aqui porque eu estava a um metro do Bolinha E eu nunca vi, em todo esse tempo de convivência, o olhar do Bolinha naquele momento Mas há alguma coisa naquele olhar do Bolinha Veja só Eu queria só falar uma coisa, aproveitar o momento Para quem está perguntando o negócio da minha luta com o Rodrigo Vem, não muda de assunto não Não, eu não quero brigar Não muda de assunto não Tem nada a ver com isso Deixa ele falar, deixa ele falar Tem muita gente que pergunta Então vai lá, beija ela antes e depois a gente conversa Vai lá Ele está querendo desviar o assunto, gente Beija logo e não é isso só Deixa ele falar, beijo O clima esquenta e chega o momento em que Alan, o diretor, corta o microfone de vez A luta está fechada Não sei, tem que ver com ele Está fechada a luta, velho Existe alguma coisa que você queira para nos proporcionar este beijo apaixonado aqui no palco? Siga ou não? Opa, opa Eu não vou beijar Arregão Deixa eu ver Sou arregão pra caramba, sou o cara mais arregão que eu sou eu Irritado Bolinha ameaça destruir o celular de Marvel Carioca Tem câmera pra caramba ali Acuado O argentino não encontra alternativa se não descansar suas trêmulas pernas no sentante mais próximo Mesmo assim, o afer de Ariadna reluta e desafia Tomilho Surita que prova não ser um arregão Repare que Bolinha sai na surdina Cadê o Bolinha? Ele vazou? O cara tá bravo pra caramba Ele já vazou aqui E toda esta ação acabou virando trending topic Saiu na imprensa e foi comentário nos salões de beleza do Brasil Bolinha vai ficar meio ciumento, né? Mas ele entende que é trabalho Foi um beijo técnico Com todo respeito, Bolinha, gostosa Todo mundo já fala, Ariadna Paniquete Ter um belo corpo, acho que ficaria muito bem sim de Paniquete É verdade? É verdade mesmo! Uma boa Paniquete sim, com certeza Por que? É, 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 é... Bird, you'll be a woman soon. Please, come take my hand. Bird, you'll be a woman soon. Soon, you'll meet a man. I've been misunderstood for all of my life, but this ain't good, just cuts like a knife. Bolinha Adna, se você quer esconder seu encantamento pela morena, tudo bem. Nós não vamos esconder. Tanto que a convocamos para algo sensacional. Sim, hoje você vai ver a estreia de Ariadna como repórter do Pânico na TV. Achou que era só paniquete? Se enganou. Como ela se saiu? Não perca a primeira matéria de Ariadna, aqui no programa Bom Dia Brasil!